Tchama na vinha, tchama na vinha Ela chama com o bumbum, os manu pra ousadia Ela chama com o bumbum, os manu pra ousadia Chama, chama a fia, chama, chama a fia Chama, chama a fia É lindo ver esse bumbum acompanhando a melodia Roba a cena, tá cantando, então bota o bumbum pra cima Chama, chama a fia Chama, chama a fia Chama, chama a fia Tchama na vinha Chama, chama a fia Chama, chama a fia Tchama na vinha Cunda pra majo, cunda pra majo Cunda pra majo, cunda pra majo Agora bota o bumbum pra cima Buna pra cima Chama, chama Vai Ela chama com o bumbum, os manu pra ousadia Ela chama com o bumbum, os manu pra ousadia Chama, chama a fia Chama, chama a fia Chama, chama a fia Vai, 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 vai É lindo ver esse bumbum acompanhando a melodia Roba a cena, tá cantando, então bota o bumbum pra cima Chama, chama a fia Chama a fia Chama na vinha Chama, chama a fia Chama a fia Chama, chama a fia Chama-chama a fia Chama a fia Transcrição e Legendas por Quintena Coelho